Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o passo a passo da confecção de uma blusa com a manga tulipa, que é essa manguinha, ó, que eu já fiz um vídeo ensinando a fazer a modelagem dela, vou deixar aqui no box de informação pra quem ainda não viu. Tem essa forma da parte da frente ser sobreposta ou, né, que é o mais comum, essa parte sobreposta vindo às costas, tá? Mas eu preferi fazer a minha assim. Então, é isso, espero que vocês gostem, vamos lá! A peça já está cortada, o tecido é uma flanela, tecido bem quentinho. Eu utilizei a modelagem base da blusa pra tecido plano, então é uma modelagem bem simples de fazer, é uma blusa bem simples. E a manga que eu vou trabalhar vai ser a manga tulipa, que eu também já fiz um vídeo ensinando passo a passo. Pra encaixar a manga tulipa, é só colocar ela aqui, ó, conforme ela encaixe na outra parte da manga, tá? Ó, bem certinho, então assim que ela vai ficar. O primeiro passo vai ser começar fazendo o acabamento dos decotes, porque eu vou fazer um acabamento bem simples, que vai ser apenas dobrar aqui, ó, duas dobrinhas e rebater uma costura reta, tá? Pra ficar um acabamento bem simples. Vou fazer isso no decote frente e no decote costas. Agora, une ombro com ombro, passando no overlock e depois na reta. Agora, a manga, faça a bainha nessas partezinhas, ó, que vai ser sobreposta uma em cima da outra. Então, aqui eu vou tá dobrando também duas vezes e vou rebater uma costura na máquina reta. Agora, eu vou unir aqui, ó, conforme o encaixe das mangas. Eu vou passar uma costura reta só pra segurar elas, tá? Essas duas partezinhas. Aqui tá do lado direito, frente, costas e aqui a manga, lado direito também. A manga do lado, na parte da frente, vai ser a parte sobreposta. Então, essa parte que tá por dentro vai ficar pro lado das costas. Isso tem que ser regra pras duas mangas. Caso queira ao contrário, que seja ao contrário, só que as duas mangas, a mesma posição, tá? Pros dois lados. Então, se atentem a isso na hora de cortar a manga de vocês, tá? E agora, eu vou tá pregando a manga normal. Já uni aqui. Então, vou tá pregando. Quem tiver dificuldade, pode tá colocando alfinetinho, tudo mais. Eu vou direto na overlock, ó, vou virar direito com direito. E vou unir a minha manga na minha blusa, certo? Overlock e depois passar uma costura na reta pra fixar essa costura. Agora, eu vou fechar as laterais na overlock e depois passar na reta. A bainha também vai ser simples. Vou tá fazendo duas viras e passando uma costura reta. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei se gostaram do vídeo. E deixem novas sugestões de vídeos aqui embaixo nos comentários. E agora, fiquem com o resultado final da peça. Beijos e até o próximo!